DRAGÃO AUTÊNTICO DRAGÃO AUTÊNCIO DRAGÃO AUTÊNCIO DRAGÃO AUTÊNCIO DRAGÃO AUTÊNCIO DRAGÃO AUTÊNCIO De jogo para jogo estamos a piorar. Eu já tenho manifestado esta opinião. Eu acho que o sistema escolhido por Nuno Espírito Santo não está a servir a equipa. O Futebol Clube do Porto de facto tem um plantel riquíssimo, sobretudo de jogadores de muita qualidade no meio campo e devia adotar outro modelo de jogo, um modelo muito mais natural, que servia com muito mais naturalidade o tipo de jogadores que o Futebol Clube do Porto tem. Mas o Nuno insiste neste sistema. Mas mesmo jogando neste sistema, o Futebol Clube do Porto era capaz de jogar muito melhor. Mas outra coisa que também se está a verificar é que no início de época, o Futebol Clube do Porto até começava a ter uma equipa base, começava a ter um modelo de jogo com alguma coerência. De repente, ou porque se fechou a época de transferências, ou porque outro fenómeno qualquer se deu, ou porque passou a contar também com outros jogadores, Nuno Espírito Santo quis operar uma mudança. E agora parece que opera mudanças de jogo para jogo, o que de facto é inexplicável, incompreensível e não serve como é evidente o crescimento da equipa, que de alguma maneira estava a dar no início da época. Para além disso, independentemente mesmo do sistema escolhido, uma atitude de apatia deplorável e inexplicável. O Porto só jogou os últimos 15 minutos. E jogou os últimos 15 minutos com, portanto, sem... já mais concluação, portanto, já com pouco discernimento. Mas pergunta-se porquê que o Porto pelo menos não jogou logo de início com essa atitude, com uma atitude de querer, com uma atitude de contrariar até alguma falta, digamos, de óleo no sistema. Mas nem sequer essa atitude, nem sequer esse arreguenho se viu. Eu concordo perfeitamente, porque se o maior efeito do Nuno Espírito Santo no início da temporada foi sentar numa equipa base, porque vinham jogos importantíssimos, o maior erro, na minha opinião, é que agora está a mudar imensa equipa e, sobretudo, vai alternando o sistema tático entre os jogos. Refrescar um jogador, como, por exemplo, hoje jogou o Boli, o Rubem Neves, sim, senhor, refresca, e não tem que alterar a identidade nem a maneira de jogar da equipe. Agora, mudar às vezes 5 jogadores, mudando também a tática, acho mal. Esta equipa 2 nunca jogou junto, este 11 foi inédito. Sobretudo, num jogo em que era obrigatório ganhar, estar a mudar isto, creio que foi muito mal. Termos, em 5 jogos para o campeonato, 3 vitórias, estamos a perder, portanto, em média, 1 ponto por jornada. São números que começam a ser muito escassos e que começam a causar as maiores dúvidas em relação ao Porto este ano. Em relação ainda ao jogo, o Porto insistiu exageradamente mal na bola para a frente, balões para o Depoátria e André Silva, que não apanhavam uma única bola. Depois, novamente o intervalo, serviu para quê? Para rigorosamente nada. Voltámos a entrar, a jogar igual e creio que, na minha opinião, ainda com menos intensidade. O Depoátria foi muito fraquinho. O Porto jogou com menos 1, na minha opinião. Ele não recebia uma bola. Teve uma oportunidade para marcar isolado, cabeceou por cima. O André Silva vem se apagando de jogo para jogos. estando cada vez mais egoísta. Creio que deve ser chamada a atenção em relação a isto. Recordo, por exemplo, o lance em que ele podia ter assistido o Adriano e não o fez, querendo marcar sem ter qualquer tipo de ângulo. Portanto, creio que são aspectos que também, o facto de estarmos a mudar a equipa constantemente, não vem ajudando. Pegando naquilo que tu estás a dizer, apetece-me também comentar as declarações do Nuno Espírito Santo no final do jogo. Mais uma vez, eu concordo parcialmente com aquilo que ele diz, que ele diz que, de facto, o Porto não pode ser este Porto que... Está a facilitar, no fundo. No fundo está a facilitar. Eu vejo o Zangado, vejo o Nuno Zangado, como estás a dizer, mas não vejo consequências dessa Zanga em campo. Não vejo? Sim, é isso. E, de facto, se o Nuno queria, quer realmente uma equipa diferente, eu até acredito que queira, mas então, também, durante o jogo, por vezes, os jogadores podem não estar a ser os mais feios intérpretes daquilo que ele pretende. Então é aí que dê um berro. É aí também que larga um bocado o politicamente correto. Vê-se a intervir muito pouco no jogo. Eu recordo-me dele a dar até um murro de chateado no banco de suplentes, mas as intervenções em jogo existem, mas não são um chamar de atenção, não são um corrigir, não são um estar chateado e creio que muitas vezes isso é preciso fazer. Precisamente, também, coisas que eu já referi, acho que o Nuno está a ser exageradamente calmo e politicamente correto, que é um bocado a sua personalidade, mas um treinador a Porto tem de saber dar um berro na altura certa, tem de saber. E corrigir quando é preciso corrigir e às vezes não se pode esperar só pelo intervalo ou pelo fim do jogo, tem que se fazer isso durante o jogo. Relativamente, também, uma outra nota que eu também queria referir é relativamente à arbitragem. Foi uma arbitragem de uma incompetência profunda ao nível do que há de pior no futebol. Os jogadores tiram-se para o chão, é marcada falta, permite-se que se gaste imenso tempo até se marcar os livres. O futebol do Porto sofreu dois penaltis claríssimos. Não é por isso que o Porto perdeu. O Porto perdeu porque fez um jogo miserável. Mas, não há dúvida que existiram dois penaltis e às vezes até em equipas que jogam mal não tenham por isso que ser prejudicados. E o Porto, neste momento, é humilhado também pela arbitragem. Isto tem que se dizer. Sem dúvida alguma. Eu queria deixar essa nota para o final porque creio que é importante, é importante, mas acho que o Porto só se pode queixar de si. Mas foi uma arbitragem vergonhosa. O Tondelo foi super agressivo com entradas violentas. Recordo um pisão com um espitão sobre o André André em que o árbitro compactuou. Não puniu disciplinarmente. O Tondelo usou e abusou de faltas. Não viu um amarelo quase o jogo todo. Dois penaltis por marcar, na minha opinião. Um sobre o André Silva na primeira parte e outro sobre o Boli que foi puxado na segunda. Mas, como disse, o Porto só se pode queixar de si, ainda assim. Mas há custa disto. Já vamos na quarta jornada em cinco a ser prejudicados. Ao fim, por exemplo, numa disputa com o Lyon no final do jogo mesmo a bola era lançamento para o Porto e como o jogo estava a acabar então o seu árbitro ridiculamente dá lançamento ao Tondela para matar ali do mesmo jogo. Para acabar para o Porto nem sequer ter a mínima hipótese. E depois o antijogo que é uma coisa vergonhosa que isto acontece em todos os jogos. Isto aqui nem é só com o Porto. É com todas as equipas. É um antijogo vergonhoso, nojento. As nossas equipas depois querem ir para a Liga Europa e são massacradas porque não estão habituadas à intensidade do jogo que se pratica na Europa e que se deve praticar no futebol. Não é na Europa, é no futebol. É uma coisa vergonhosa, mas são recompensados com os árbitros porque são dados dois minutinhos de compensação na primeira parte, cinco na segunda que mesmo assim a meu ver é pouco. mas isso não deve interessar o Porto. O Porto tem que ser imune a isso tudo. O Porto não cria o perigo. O Porto jogou sem critério e não trouxe perigo nenhum ao Tondela. O Porto criou muito poucas oportunidades. O Tondela controlou o jogo imenso tempo. O Porto não conseguia responder nem dominar o jogo. O Tondela que está em último lugar neste momento fez apenas o segundo ponto. E nem em relação ao que tu disseste do 4-4-2. Este plantel de jogar em 4-4-2 não faz sentido porque temos imensos médios e só podem jogar dois. Desta forma. E depois só temos dois, três avançados eventualmente com a Adriá e tem que jogar dois. Que é muito pouco. O Nuno tem de assentar. Está a inventar muito. E deixa muito preocupado este momento porque eu não sei o que esperar do Porto para ir para a frente. A confiança que eu tinha neste momento não a tenho. Estes jogos são altamente preocupantes. E vê-se um padrão que quando este tipo de jogos acontecem as épocas normalmente têm sido em sucesso. esperemos que não e que haja uma reação. Mas não estou tão certo que esta reação vai acontecer. Eu só queria terminar mesmo com isto. De facto as opções do nosso treinador lamentavelmente têm sido incompreensíveis. Está-se a pôr em risco a época. Ou se opera uma mudança radical e se vê o Porto de uma vez por todas entrar zangado no jogo zangado consigo próprio. Eu queria jogar bem. Eu queria jogar o seu futebol. Jogar bem com naturalidade porque tem elementos para isso. Apetece-se só dizer Nuno não digas mais nada aos jogadores diz só isto entrem em campo e joguem o que sabem que se vocês o fizerem e jogarem com o coração com o alma desde o início vocês ganham os jogos. Se isto não se opera se isto não se realiza o futebol do Porto tem a época em risco. Sem dúvida e só mais uma nota também que é em relação a isso é que mesmo a agressividade e a vontade do jogo se via no início da época o Porto jogava com mais vontade disputava cada bola com mais virilidade com mais intensidade também não se está a ver até isso está a baixar a atitude a intensidade está a baixar tem que haver este grito se não como disseste eu partilho da opinião vai ser mais um ano que o Porto não vai conquistar qualquer título. Muito obrigado por estarem connosco comentem esta situação da equipa digam-nos o que achem muito obrigado a todos os nossos subscritores e seguidores do Facebook vejam a nossa página temos agora a página de Facebook façam like comentem partilhem este momento da equipa muito obrigado foi mais um Dragão Autêntico até breve